Boa noite, irmãos. O cântico que nós acabamos de cantar, eu solicitei aos irmãos que cantassem. Eu já não conhecia. Eu ouvi pela primeira vez hoje pela manhã. E quando nós cantamos esse cântico pela manhã, para mim, não havia mais nada a ser feito. Nós podíamos encerrar tudo. Realmente é um cântico maravilhoso. Poucas vezes tenho ouvido alguma coisa escrita nos nossos dias. O que eu sei que não é um cântico antigo, é um cântico novo. Nunca tinha ouvido. Mas uma letra impressionante. Bíblica, extremamente bíblica. E uma música que se encaixa perfeitamente com ela. Irmãos, nós estamos vivendo uma época em que a música evangélica, ela perdeu quase que 100% o caráter de evangélico. E isso eu vou gritar até o dia em que o Senhor me chamar, ou pela morte ou pelo arrebatamento, que a igreja cometeu um crime que não tem preço. Jogou fora os cenários antigos. Nós não cantamos mais hinos. Hoje nós vivemos debaixo de músicas profissionais. E como a maioria dos irmãos, lamentavelmente, não digo isso para ofender a ninguém, Deus sabe do meu temor e tremor quando falo isso, mas poucos irmãos têm separação de visão da alma e do espírito. E por isso não conseguem discernir o que é da alma e o que é do espírito. Irmãos, uma coisa é uma pessoa que faz uma música no joelho. E a outra é uma pessoa que faz música porque é profissional. Se você me der um violão e me der um texto da Bíblia, eu coloco uma música para você em poucos minutos. E nós temos esse costume de dizer, o Senhor me deu uma música. Muito cuidado com isso, irmão. Porque eu já era musicista antes de me converter. Aliás, eu me converti dentro da música. E aí o que eu fiz? Eu parei de cantar, eu cantava rock and roll. Alguns irmãos me conhecem, sabem muito bem da minha história. Eu cantava rock, né? E aí fui para a televisão para cantar hinos da Igreja Batista. E aí depois de passar alguns anos, não poucos anos, mas uns oito anos, eu pegava a minha guitarra, viajava, pregava, fazia conferência de evangelização, cantava com a minha guitarra, só hinos. Mas depois de oito anos o Senhor falou comigo, você continua sendo Elvis Pres, agora evangélico. Não mudou nada. Sabe por quê, irmãos? Uma coisa é você fazer algo movido pelo Espírito de Deus. E outra é você fazer alguma coisa movido pela profissão. Hoje nós falamos que os irmãos que tocam têm o dom para tocar. Mas a maioria deles já tocava antes de converter? Então eu pergunto, uma pessoa que tem um dom para tocar antes de converter, esse dom é dom de Deus ou é dom de Adão? Estão com medo de falar, né? É irmão, é dom natural, irmão. E foi por isso que aos oito anos o Senhor falou comigo, ou você cala a boca ou você nunca vai aprender a cantar. E eu calei a boca. Irmão, estou falando isso por causa desse cântico. Simplesmente maravilhoso. Repara bem para você ver uma coisa. Não estou dizendo que todo cancho, todo corinho que não tem valor. Tem valor. Por exemplo, hoje os irmãos cantaram aqui alguma coisa, sabe de qual a data? 1974. Tem alguém que fala, não, irmão, nem era nascido. A maioria, né? Sabe quem fez aquele cântico? Sua bandeira sobre nós é o amor. Eu fui aprender a cantar na Argentina em 1974, quando fui lá conhecer o irmão Juan Carlos Otis. Mas, irmão, são cânticos que não passam. Por exemplo, esse cântico vai passar? Não vai passar nunca. Você pode cantar por todo o tempo. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. A Jesus, o Senhor, a reão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o libo abrirá. Irmão, precisa de instrumento? Não, estou dizendo que não precisa não, viu? Me entendo, me entendo, procura me entender bem aí. Ficou bonito ou não ficou? Eu porque não cantei o baixo, porque se eu cantar o baixo aqui, você vai ver como é que fica bonito. A minha voz é lá embaixo, é grave. Está vendo? Então, irmão, são cânticos, irmão, que não passam. Sabe por quê? São cânticos que foram feitos no joelho. Não é música profissional. Hoje, você canta os corinhos aí, todo mundo canta. Todo lugar que você vai está cantando a mesma coisa. Três meses depois, acabou a graça. Sabe o que é isso, irmão? Igualzinho a música do Chitãozinho e Chororó. Passou o sucesso, aí temos que arranjar uma música nova agora. Não, irmão? Mas esses cânticos não passam. Quer ver outro? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, ou seja o que for. Então, me faz saber que feliz com Jesus, sempre sou, sou feliz, sou feliz com Jesus. Com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sabe o que é que não passa aí, irmão? É porque esse irmão que escreveu, ele perdeu três filhas num navio que afundou. E a esposa dele mandou para ele um telegrama dizendo, salva sozinha. E aí ele foi encontrar com a esposa que estava num outro país. Era um inglês. E aí quando o navio passava em cima do lugar provável onde que o navio afundou, o capitão do navio, que também era irmão, disse para ele, irmão, as suas filhas devem estar sepultadas exatamente nesse lugar. E ele desceu para o camarote dele, no navio, ajoelhou e disse, Senhor, tudo o que o Senhor faz é bom. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E naquele momento, irmão, o Espírito Santo encheu o coração dele e ele escreveu esse cântico. Nós não sabemos, irmão. Os hinos têm uma história por trás. Então, irmão, eu te incentivo, incentivo, irmãos, nós voltarmos novamente, compre novamente, compre o cantor batista, se você é batista, compre o hino de cântico, se você é prebiteriano, compre a arpa cristã, se você é da Assembleia de Deus, mas, irmão, vamos recuperar, porque isso é uma riqueza que foi jogada fora. E nós vamos ter que dar conta diante de Deus. Bem, eu esperava de continuar falando para os irmãos, pedi até que os irmãos lêssem a 1 Coríntios, capítulo 9 e 10. Então, irmãos, enquanto nós estávamos aqui, o meu sentimento mudou. Eu vou continuar falando para os irmãos, dentro daquele mesmo caminho que eu mostrei para os irmãos. Nós e o nosso relacionamento com a nossa cabeça, nós já vimos. Nós e o nosso relacionamento com a trindade, pecado, a carne, o mundo, nós tocamos em alguns pontos, ficou faltando aquilo que eu mencionei para os irmãos do capítulo 9 e 10, 1 Coríntios. Então, eu vou deixar para amanhã. Então, hoje eu queria aproveitar para tocar para os irmãos o ponto que mais pesa no meu coração. É o que mais pesa no meu coração. Que é o nosso relacionamento com os membros do corpo. E eu, irmão, posso dizer para você, eu tenho 50 anos que eu estou caminhando com o Senhor. Eu não pareço que tenha nem 50, mas eu já tenho 50 só de convertido. Obrigado, irmão. Obrigado pelo apoio. Tem uns que querem ficar mais velhos igual o Romeu, pintam o cabelo de branco. Entendeu? Não sei bem que a mulher dele aceita, mas vai fazer o quê, né? Aí ele pinta para poder dar a impressão que é mais idoso, mais idoso aqui sou eu. Tem algum lugar aí, irmão, que eu já chego, o pessoal já me chama de veinho. Não é os irmãos São José dos Pinhais, não é. Lá perto de Curitiba. Não, não é eles não, irmão. Sabe, é outro. Aí quando eu chego lá, o irmão Ailton, ele fala assim, nossa, o veinho está chegando. Aí teve um dia que eu estava na conferência lá em Almirante, Tamandaré. Aí o meu amado irmão Altivir, né? Ele falou, agora nós vamos passar a palavra para o vovô Deus. Ele falou, peraí, irmão, é uma brincadeira. Aí nós estamos abusando já, ué. Aí já é abuso. Passou dos limites. Mas, irmão, é uma alegria muito grande. Cada lugar que eu chego, eu tenho tanto neto hoje que você nem imagina. Então, eu não sei se o irmão Nando está presente aqui. O Nando, o Fred, não. Eles não vieram, né? Moram aqui em Belo Horizonte. Mas o Nando me deu três netinhos. E agora o Fred tem mais um, quatro. E agora tem um na barriga da mulher. Quando chegar, vai ser também. Sabe? Então, tem netos para todo lado, né? E é uma alegria para mim, um prazer muito grande. A minha esposa também. Ela tem o maior prazer de ser chamada de vó. Sabe? Ela não parece ser vó, né? Cada lugar que eu chego, que eu estou junto com ela, eu tenho que avisar. Fala, irmão, se eu tenho dois filhos, não é três. Porque senão eles olham. Ó, irmão, você tem três filhos. Não, irmão, é dois. Aquela ali é minha mulher. Tá? Em algumas conferências, irmão, alguns irmãos começaram a andar atrás da minha esposa, pensando que ela era solteira. Aí eu tive que falar com o irmão, irmão, vai lá, apresenta a minha mulher. Ela pede para ficar de pé, porque os rapazes estão andando em cima dela. Agora, em cima de mim, ninguém dá. Dá em cima de mim. Feliz a minha mulher, né? Esse é o problema de a gente ser feio, né? Fazer o quê? Bom, irmãos, olha, antes de eu compartilhar com os irmãos sobre nós e os nossos irmãos, por causa desse cântico, irmão. Sabe? Eu queria aproveitar um minutinho. Porque o irmão já me adiantou que hoje nós podemos ir até as dez. Então, eu vou ter bastante tempo, né? Para falar. Não é isso mesmo, irmão Cleiton? É, né? Ele ficou meio medroso ali. Acho que a mulher dele cutucou nele. Ele falou assim, ó, cuidado, você vai falar. Então, irmãos, olha, por causa do que nós acabamos de cantar, irmãos, Esse cântico que fica para nós é a expressão de Jesus, justiça de Deus. Irmãos, será que nós sabemos o que é isso? Será que nós entendemos o que é que Cristo foi feito da parte de Deus, justiça? Ele foi feito da parte de Deus por nós, justiça. Santificação e redenção. Então, irmãos, na palavra de Deus nós aprendemos que Cristo é a nossa justiça. Mas Ele é também a justiça de Deus. Sabe por quê? Como é que Deus, para ser justo, Ele poderia dizer para esse bando de criminosos que somos nós, que somos culpados, dizer que nós estamos livres sem pagar nada. Nós não criticamos os juízes quando eles liberam as pessoas que são criminosos, que devem. Ele bate o martelo e fala, está absolvido. Mas nós sabemos que aquela pessoa devia ir para a cadeia. Irmão, Deus fez isso conosco. Ele bateu o martelo e disse, está justificado. Mas sabe por quê, irmãos, que Deus pode fazer isso? Ele falou, eu vou tomar o seu lugar. Você conhece algum juiz que faz isso? Nosso juiz, ele falou, pode sair, eu vou pagar a culpa dele. Então, irmãos, eu queria só um pouquinho, um minutinho só, e depois eu quero introduzir aqui dentro do assunto. Daí, embora não tenha uma ligação muito direta, mas você vai ver que tem. Uma das coisas que Deus tem colocado no meu coração para pregar para os irmãos, e eu sei que depois de 50 anos, eu não tenho dúvida disso, é que Deus me chamou para pregar sobre o amor dele. Para pregar e dizer para os irmãos, Deus é amor. Então, esse é meu encargo de pregar. Mas, irmão, eu tenho também um ponto de vista que eu não abro mão dele. Eu respeito qualquer irmão que tem outro ponto de vista, mas esse, meu, eu não abro mão. Eu creio que quando Jesus nos salvou, salvou para sempre. Ele nos deu, irmão, vida eterna, não vida passageira. Está vendo? E eu quero usar um minutinho aqui para mostrar para os irmãos, e eu tenho certeza que você vai dar glória a Deus. Porque, irmãos, quantos irmãos que acham que Deus fez um pacto conosco, mas é chamado Pacto do Monte Sinai. Não, irmão, conosco não. O Pacto do Monte Sinai foi feito com a nação Israel. Você sabe qual é o pacto que Deus fez conosco? Chama-se Pacto de Deus com Abraão. Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu sei que já todo mundo vai ficar com o pezinho atrás, porque quando a gente pergunta, se fala, irmão Deus, tem alguma armadilha para me pegar. Qual que veio primeiro, irmãos? A graça ou a lei? Ninguém vai responder, está vendo? Então, todo mundo fica caladinho. Hã? Não, irmão, você sabe que não é. A maioria sabe que o que veio primeiro foi a lei. Não é verdade? Mas o irmão está dizendo aqui, foi a graça. Por que, irmãos, que foi a graça? Para a maioria dos irmãos, se você for até nos seminários, o que veio primeiro foi a lei. Mas, irmão, nós esquecemos de uma coisa, a graça foi dada primeiro a Abraão, antes de Moisés. Está vendo? A lei veio por Moisés. A graça e a verdade por Jesus Cristo. Os irmãos sabem por que que a lei foi acrescentada? Porque o povo de Israel não quis permanecer na aliança da promessa que Deus fez com Abraão. Está vendo? Lá no Monte Sinai, eles declararam, tudo o que o senhor falar, tudo o que ele mandar, nós faremos. O senhor falou, ah, é? Tudo o que eu mandar, você vai fazer o quê? Eu vou te dar dez mandamentos só. E aí, Deus deu os dez mandamentos. Nós sabemos a dificuldade que é para nós. É impossível que alguém possa cumprir os dez mandamentos. Então, irmão, olha bem, irmão, se você não tiver essa convicção que Jesus salvou você para sempre, que quando ele morreu na cruz, ele pagou todos os pecados da sua vida, irmão, você não tem como caminhar numa vida cristã vitoriosa. Você vai caminhar e cair, vai caminhar e cair. Mas, irmão, o dia que você vê que nada, nenhuma criatura, nem a morte, nem espada, nem perseguição, nem fome, nem nudez, e Paulo ainda diz, nenhuma criatura, nem o século presente, nem o século vindouro, nada, poderá o quê, irmãos? Em Cristo Jesus. Irmão, entendeu? Nada. Satanás está incluído ali, irmão, nada, nenhuma outra criatura. Sabe por quê, irmãos? Porque a salvação que Deus nos dá em Cristo, ela não tem condições. Quando nós somos salvos, não tem. Se você crer e ler a Bíblia todo dia, tem isso, irmão? Se você crer e orar todo dia, se você crer e der o dízimo ou der contribuição, tem, irmão? Irmão, não tem condição nenhuma você crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Essa é a promessa de Deus. Então, irmãos, na palavra de Deus está escrito que Deus fez um pacto com Abraão. E você quer ver uma coisa? Se você tiver dúvida ainda, abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3. Obrigado. Já viram, né? O diácono aqui, ó. Também conheço o quê? Ele não fala muitos anos, não que ele é jovem ainda, senão ele vai ficar brigando comigo depois. Acharam, irmãos? Gálatas, capítulo 3, versículo 7. Sabei, pois, que os que são da fé, que os da fé é que são filhos de Abraão. Irmão, quantos aqui que são da fé? Deixa eu ver. Ih, rapaz, tem um montão de gente que não é. Porque é por causa do jantar ainda? Não vamos ver outra vez. Quantos que são filhos, aqui, são da fé? Está vendo? Isso aí, ó. Vocês são filhos de Abraão, sabia? Está escrito aqui, ó. Agora escuta só, irmão. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, ou seja, toda pessoa que não é judeu. O que é que ele fez, irmãos? Está lendo comigo aí, irmão? Capítulo 3, verso 8. O que é que Deus fez? Irmão, o que é que ele pré-anunciou para o Abraão? O que? Irmão, está entendendo? Então, qual que veio primeiro, irmão? Foi a graça ou foi a lei? A graça, irmão. Está vendo? Eu não tenho tempo, né, para te explicar por que que é. Mas, eu expliquei isso muito bem, não é propaganda, não é propaganda, mas se você quiser ler, está no livro do Apocalipse. Lá eu explico direitinho o que é que está escrito lá. Por que que Abraão, né, por que que os descendentes de Abraão, eles rejeitaram a graça e passaram para a lei? Lembra que o Abraão, ele não conseguiu mais olhar para a mulher dele dentro da tenda? Cada dia que ele olhava para a Sara, ela está cada vez mais enrugada. Ele falou, como é que vai nascer um filho dessa mulher? Como é que Deus vai cumprir essa promessa? E aí, quando ela chegou, falou, olha Abraão, eu não tenho mais condição de te dar um filho. Eu acabei o costume das mulheres. Aí Deus chamou Abraão para fora da tenda, e falou, Abraão, olha para o céu. Quantas estrelas do céu? Você pode contar? Ele falou, não, senhor. E assim será a sua descendência. Está vendo, irmão? Então, olha, irmão, eu quero mostrar para você aqui rapidamente, alguns minutinhos, o que que é esse pacto de Deus com Abraão, irmão? É impressionante, irmão. Na palavra de Deus está escrito que quando Deus fez o pacto com Abraão, procure comigo aí, Hebreus capítulo 6, por favor. Hebreus capítulo 6, verso 13, Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, veja bem, irmão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Jurou o que, irmãos? Nós temos isso aqui 10, 20, 30, 40 anos e a gente não entende o que que jurou por si mesmo aqui. Ele não tem o maior por quem jurar. Então, irmão, sabe o que acontecia naquela época? Eu vou resumir para você aqui uma mensagem que eu gasto uma hora, uma hora e meia para explicar. Eu vou resumir aqui em poucos minutos. É que naquela época, irmão, uma pessoa fazia um negócio com a outra, ele não tem condição de ir no cartório. Ele não tem como ir perante testemunhas, pessoas que possam comprovar aquela negociação. Então, o que que eles faziam? Eles pegavam os animais, está vendo? Eu vou mostrar para você, está escrito aqui na palavra de Deus, Jeremias. Eles pegavam os animais, partiam os animais no meio, o animal vivo, matava, partia no meio, colocava um pedaço de um lado, um pedaço do outro. Está vendo? E às vezes colocava um, dois, três animais. E ali, as duas pessoas que estavam fazendo aquela negociação, eles passavam no meio daqueles animais ali, mortos, sangrando, e cada um declarava, levantava a mão para o céu e dizia, assim me parta Deus, como esses animais, se eu não cumprir o que eu estou prometendo. Era assim que era feita uma aliança, está vendo? E aí, irmão, a tradição de Israel diz que muita gente, muitas pessoas, que faziam esse pacto e juravam dizendo, assim me parta Deus, se eu não cumprir, quando ele não cumpria, ele estava andando no meio do mato, de repente vinha um raio, cortava ele no meio. A tradição de Israel conta muitos fatos desses. Então, irmão, olha só, que está escrito aqui em Jeremias, capítulo 34. Irmão, eu lembro que eu sabia que tinha esse versículo na Bíblia, e eu sabia que ele estava incluído entre Gênesis 1,1 e Apocalipse 22. Mas, tem um trabalho imenso, porque na época ainda não tinha facilidade, né, do computador hoje que pode procurar tudo para a gente, né, as concordâncias. Mas, irmão, um dia eu descobri esse versículo, eu fiquei muito feliz. Capítulo 34 de Jeremias, versículo 18. Olha só, irmãos. Farei aos homens que transgrediram a minha aliança e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, veja, farei com eles como eles fizeram com o bezerro que dividiram em duas partes passando eles pelo meio das duas partes. Entenderam o que eu acabei de falar aqui? Ah, então, só que Deus aqui, irmão, está se referindo à aliança que ele fez com ele, mas do monte Sinai. Está vendo? Ele disse que eu vou fazer com vocês o que vocês fizeram com aqueles animais partindo do meio. Está vendo? E aí diz, os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra, os quais passaram por meio das porções do bezerro que foi partido pelo meio. Então, irmão, era assim que se fazia um pacto. Agora volta comigo em Gênesis capítulo 15, onde está o pacto de Deus com Abraão. Gênesis capítulo 15, verso 1. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, não temos Abraão, eu sou teu escudo e o teu galardão será sobemodo grande. Quando Abraão ouviu falar de galardão ele falou, oba, ele vem presente aí. Teu galardão será sobemodo grande. E na mesma hora ele respondeu a Abraão, Senhor Deus, quem me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o damaceno Eliezer ou Eliezer. Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. E então, conduzindo até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas se é que podes. Ele disse, será assim a tua posteridade. E agora, irmão, prestem bem atenção, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Os irmãos sabem, essa expressão ela está em três livros do Novo Testamento, Romanos, Gálatas e Tiago. E nós sabemos o que é isso. Nós que somos da graça, nós sabemos o que é foi imputado como justiça. Está vendo? Que Cristo é a justiça de Deus, mas ele foi feito da parte de Deus a nossa justiça. Porque nós não somos justos. Está vendo? Então, irmão, naquele momento ali, Deus tem realmente alguma coisa aconteceu na vida do Abraão. E aí o Senhor diz para ele, disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para te dar por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que eu ia te possuí-la? O irmão sabe que o Abraão é esperto pra caramba. O Senhor está falando que vai me dar, que vai me dar, que vai me dar a terra, que vai me dar um filho. Mas e a prova? E a garantia? Olha, irmão, que maravilha que nós temos aqui. Versículo 9. E ele tomando esses animais, o que ele fez, irmãos? Está vendo, irmão? Partiu pelo meio. Quando ele estava partindo os animais, ele virou para trás assim, ó. Sabe o que é, né? Quando você faz com a mão assim, né? Oba! Hoje o Senhor vai fazer uma aliança comigo. E ele não vai ter como sair. É isso, irmão, que ele estava fazendo? Foi lá e partiu os animais pelo meio, lhes pôs em ordem as metades umas de fronte das outras e não partiu as aves. As aves não eram partidas. E aí, irmão, de repente, o que aconteceu? O sangue está saindo e as aves de rapina desciam sobre os cadáveres. Porém, Abraão as enxotava. Oh, irmãos, que lamentável. Muitos, irmão, deixaram que as aves de rapina comessem os animais do sacrifício que são o símbolo do pacto de Deus conosco. É lamentável. Está vendo? E aí, irmão, veja só. Ao pôr do sol, Abraão está esperando o quê, irmãos? O que tinha que acontecer ali? Abraão sabia e Deus sabia porque ele falou, Abraão, eu vou fazer um pacto com você. Vou fazer uma aliança com você. Então, vai lá, pega os animais, parte pelo meio. Está vendo? E ele fez tudo isso e ficou esperando o quê? Que o Senhor aparecesse do lado dele para os dois passarem no meio dos animais. Mas aí, irmão, ao pôr do sol, você sabe o que é pôr do sol? Ô, irmão, é a época mais triste do dia que tem. Sabe? Eu viajei muito em caminhões. Meu pai tinha caminhão que viajava de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro e quando chegava assim cinco e meia, seis horas da tarde no horário normal, não de verão, e aí, quando o sol começa a se esconder lá atrás das montanhas, irmão, é um momento muito triste. Sabe? Para a pessoa que é melancólica é um sofrimento. Melancólico, quando ele vê o pôr do sol, ele corre direto para a cama e cola com as três cobertas na cabeça. E aí, irmão, naquele momento, caiu o profundo sono sobre Abraão. Deus pôs Abraão para dormir. E grande pavor e serradas trevas o acometerão. Olha, irmão, ele está esperando que o senhor apareça para fazer o pacto com ele, aí o senhor põe ele para dormir. E não somente isso, irmão, em cima daquele quadro lá do pôr do sol, de tristeza, da noite chegando, ainda vem grande pavor e serradas trevas que acometeram, vieram sobre Abraão. E aí, então, o senhor vai falar com ele através daquele momento que ele está ali naquele sono, não é? Nós vamos saltar isso aqui. Vamos continuar no versículo 17. E nós estamos lendo o quê? O sol se pôs, não foi isso? E aí diz, e sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Sabe o que é isso, irmão? Era o Shekinah da glória de Deus. Irmão, preste bem atenção no que estou te falando. Não quero me estender muito, não. Meu propósito não é de explicar com detalhes, minúcios, irmão. Abraão está fazendo um pacto com o senhor. Ele está esperando que o senhor venha. O senhor pega ele para dormir. Enquanto ele dormia, o que é que aconteceu? Vêm densas trevas. Está vendo? Densas trevas. E aí, irmão, de repente vem um fogareiro fumegante e passou no meio daqueles animais e lambeu tudo. E a palavra de Deus diz naquele mesmo dia fez o senhor aliança com Abraão. Irmão, o que significa isso, irmão? Essa aliança que Deus fez com Abraão é alguma coisa física. São animais. Mas, irmão, essa promessa que está aqui é o que está escrito no Novo Testamento. Está vendo? O descendente de Abraão não é só o Isaac, não. É Cristo. Está vendo? Paulo diz lá que Deus não disse os teus descendentes, mas o teu descendente. Então, irmão, esse descendente de Abraão para nós é o nosso Salvador. É o nosso Senhor. Está vendo? E qual é o pacto que Deus fez com Abraão, irmão? Qual é o pacto que Deus fez conosco? Que é o pacto da graça. É o pacto da promessa. Oh, irmão, o dia vai chegar. O dia tinha que chegar, digo. E o dia chegou em que Deus colocou o Cordeiro de Deus na cruz e não tendo um maior por quem jurar. Ele jurou por si mesmo. E Ele na cruz Ele partiu o filho dEle no meio e passou no meio daquele filho daquele Cordeiro partido e disse assim me parta eu se eu não cumprir o que eu estou prometendo para você. Você pode entender, irmão, o que é isso? E o que Ele fez naquele dia, irmão? Ele nos deu a vida eterna. Entendeu, irmão? Isso na Bíblia se chama a justiça de Deus. A justiça de Cristo que nos foi imputada. e é por isso, irmão, que não pode mudar. Isso não muda. Eu costumo dizer para os irmãos assim se o filho numa família ele se torna um indivíduo extremamente mau elemento criminoso assassino traficando o que você pensar de ruim ele deixa de ser filho não ouvi mas o filho de Deus se ele andar errado ele deixa de ser filho de Deus Oh, irmão que besteira que nós estamos falando nós estamos falando que a nossa ligação com a família de Adão é maior do que a nossa ligação com o Senhor irmão, isso é um absurdo isso é uma ofensa você sabe o que aconteceu no dia que você converteu e eu converti nós convertemos irmão nós passamos a ser membros do corpo de Cristo o problema irmão é que nós não temos revelação sobre isso agora mesmo vou mostrar para os irmãos você já viu alguma pessoa que ele pega o martelo e fala assim ah, dedo hoje você vai ver você vai ver e vai lá em cima da mesa e pega o martelinho bem caprichado você me paga e vai lá e pá, pá, pá bate no dedo até a maçã o dedo já viu? não, só no manicômio não estou falando disso, estou falando do normal está vendo? mas irmão é isso que nós fazemos na igreja o tempo todo está vendo? nós estamos dando martelada nos irmãos mas está martelando o seu próprio dedo porque nós somos membros um um somos membros do que irmãos? uns dos outros nós somos membros do mesmo corpo está vendo? irmão 50 anos de caminhada irmão que eu tenho e parece que a gente não aprende você sabe onde eu aprendi as melhores lições da minha vida cristã? sofrendo na mão dos irmãos viu meu com isso eu não estou querendo apontar o dedo para ninguém não porque se tem alguém aqui que tem alguma coisa contra mim eu digo para você eu já perdoei todo mundo não tem problema com nenhum irmão graças a Deus mas já sofri viu irmão oh vai ter uns irmãozinhos que são puxa vida caridosa filadélfia que você nem imagina tem um amor fraternal especial sabe para a gente sabe? são especialistas de usar o martelo mas irmão sabe o que aconteceu? bateu, bateu, bateu quebrou o que aconteceu? rios de água viva fluirão do seu interior o irmão vem e tenta cercar a gente sabe? tenta bloquear o irmão que susto anjo sempre aparece de branco agora o anjo aparece de azul irmãos e sem querer martelar ninguém mas por favor irmãos nós estamos com três veículos parados na posição lá perigosa é um Honda Fit placa JHY 1534 um Corsa placa NKY 6187 e um Prisma de placa HDJ 4503 por favor os irmãos nos ajudem irmão vamos fechar os olhos para ninguém ver quem vai sair aí a pessoa quer levantar e eu falo tem que esperar uns minutinhos senão eles vão pensar que sou eu ai ai vamos ver que eu estava mesmo irmão o anjo me atrapalhou ali perdi aqui o filho da meada martelão Simon olha quando eu me converti eu fui batizado e passei uns meses na comunhão e depois eu tive um pequeno problema com meu pai que passou 19 anos fora da comunhão eu tinha 19 anos quando eu me converti então quando eu estava no vento a minha mãe meu pai e minha mãe se afastaram da comunhão eles passaram 19 anos e ai quando eu me converti eles se retornaram para a comunhão e ai irmão eu fui batizado eu não sei quanto tempo que eu fiquei isso foi 3 meses 6 meses na primeira igreja batista em Belo Horizonte na Praça Raul Soares e ai depois eu afastei voltei para a televisão outra vez fui tocar novamente passei mais um ano tocando naquele dia que eu tive eu tive problema lá com meu pai com o pastor eles não souberam lidar comigo e eu muito jovem eu não entendi a situação e ai voltei já fui para casa já fiz a barba da orelha para baixo já deixei a costeleta outra vez do Elvis ai naquele mesmo dia irmão impressionante sabe a revolta lá dentro o machucado que me fizeram e ai voltei passei mais um ano tocando na televisão e ai o senhor me trouxe de volta depois de um ano nesse um ano eu aprendi a fumar coisa que eu nunca tinha feito já era convertido ai fumei durante um ano e ai depois de um ano o senhor me quebrou dentro de casa sozinho sem ninguém e me trouxe de volta e ai irmão naquele primeiro ano Deus me revelou pela palavra dele que ele tinha me salvado para sempre foi naquele dia irmão naquele dia que o senhor me falou de uma maneira muito clara pela palavra dele então eu falei senhor então se o senhor me salvou para sempre e nada pode me separar do teu amor então a minha vida é sua irmão nenhum cristão será conquistado pelo chicote nem pela lei todos nós irmãos vamos ser conquistados somente pelo amor só pelo amor por isso irmão que nós estamos ouvindo aqui o tempo todo irmão Romeu está falando e eu estou repetindo para os irmãos aqui que irmãos o amor ele não acaba Deus é amor então irmãos nós estamos procurando tanta coisa sabe as vezes procuramos ler tanto livro e ganhar tanto conhecimento quando irmão é tão simples aquele que ama cumpriu a lei não é tão simples por que? porque quem ama não faz mal a ninguém o que mais nós precisamos saber irmão? quem ama cumpriu a lei então vamos para o nosso assunto agora já vimos um pouquinho do que é o pacto de Deus com Abraão o pacto de Deus conosco o que é aliança da graça aliança do calvário irmão tome pela fé não aceite que Satanás venha falar no seu coração no seu espírito na sua mente que você pode perder a vida eterna que Jesus te deu não aceite isso a menos que você tenha dúvida que você creu mas se você fala não, eu crie eu confio eu só eu só confio naquilo que Jesus fez por mim na cruz irmão, não tenha dúvida você lembra do Pedro? Pedro era cheio de problema um dia quando o senhor falou assim lançai as vossas redes as vossas redes ao mar o Pedro lançou uma rede só ele falou senhor, eu trabalhei a noite inteira não tem peixe nessa região aqui aí o senhor falou mas lançai as vossas redes no plural ele lançou uma rede só e aí quando ele jogou a rede veio cheio de peixe aí teve que chamar alguém lá da praia e aí quando voltaram ele ficou tão impressionado que ele fez uma oração dizendo senhor, afasta-te de mim que eu sou um homem pecador irmão, já observou essa oração? ele disse senhor, eu vou me afastar de ti ele não falou isso ele falou senhor, afasta-te de mim porque eu não vou me afastar de ti onde o senhor for eu vou atrás o senhor vai ter que me escorra escorraçar igual um cachorro sarnento mas onde o senhor for eu vou atrás tá vendo, irmão? é isso aí, irmão nós podemos sair arrastejando sabe, pelo chão mas nós vamos seguir o senhor alguém joga pé dizendo ah lá, tá escrito lá no evangelho tá vendo? Pedro seguia Jesus de longe mas seguia, irmão mas seguia e quantos que nem isso não faz? ele foi lá pro meio dos inimigos então, irmão o amor de Deus é muito grande sabe, eu escrevi um livrinho sobre os sete degraus da queda do Pedro sabe, é um livro do meu coração naquele livro ali eu tento mostrar como que o senhor tratou aquele servo desobediente como era o Pedro os outros irmãos muitas vezes devem ter chamado e falado Simão, Simão cala a boca, rapaz fecha essa matraca você fala demais tá vendo? o senhor não fala nada com a gente nós não somos repreendidos é só você Simão, Simão Simão, Simão Simão, Simão o tempo todo mas sabe o que aconteceu, irmãos? o Simão nos evangelhos o sermão, ó ainda bem que não tem ventilador aqui, ó aconteceu uma vez que o ventilador sopou meu sermão, irmão fiquei apertado não sabia onde é que estava a mensagem e aí, irmão o Pedro nos evangelhos ele é o carvão fraquinho que você quebra assim, ó mas quando você chega lá na Nova Jerusalém ele é diamante ele é o jaspe sabe por quê, irmão? porque o diamante vem do carvão sabia disso? então, irmão a esperança pra todos nós somos fraquinhos aí como Pedro como carvão sabe? a esperança pra nós muito bem, irmãos vamos pro nosso assunto mais alguns minutos na palavra de Deus eu aprendi isso com o irmão Wattmani ele diz que o Espírito Santo escolheu quatro homens pra nos mostrar o que Deus quer fazer da obra dele através de nós então ele diz que é Pedro Tiago e João e Paulo esses quatro eles completam pra nós tudo aquilo que Deus quer fazer e aí, irmão tem um fato muito interessante nosso irmão hoje mencionou pela manhã os dois que eram João e Tiago os filhos do trovão filhos de Boanerges e aí, então o que acontece esse Tiago ele morreu lá no capítulo 12 do livro de Atos então nós não temos nada registrado que ele falou então, irmão sabe o que significa isso? é que Deus tem um lugar pra aqueles irmãos e irmãs que quase não aparecem na igreja mas ele tem um lugar pro Pedro quem que é o Pedro? o Pedro é aquele que prega o Evangelho quem que é o João? o João é aquele que conserta a rede e o Paulo? o Paulo é que constrói as tendas é que vai edificar os peixes que são apanhados então escuta bem quando nós lemos na palavra de Deus em Mateus capítulo 4 abra sua Bíblia por favor Mateus capítulo 4 irmão, vou ter que me esforçar aqui porque já são oito horas eu brinquei com os irmãos dez horas mas não é não é mais uns minutinhos que nós temos então olha só, irmão capítulo 4 está escrito assim versículo 18 caminhando junto ao mar da Galileia viu dois irmãos é Jesus Simão chamado Pedro e André que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores versículo 21 passando adiante viu outros dois irmãos Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão que estavam no barco em companhia de seu pai o que, irmãos? consertando as redes bem, irmão nós sabemos que isso aqui é um acontecimento natural eles estavam mesmo um estava lançando a rede para pescar e o outro estava consertando a rede está vendo? mas, irmão se nós pegarmos a história da igreja a partir do livro de arte você vai ver que aconteceu exatamente isso quem que aparece primeiro no livro de Atos do capítulo 1 até o capítulo 12? quem que é o personagem central? é o Simão Pedro é o apóstolo Pedro é isso? mas, irmão quando chega no capítulo 13 não aparece o João quem que aparece no capítulo 13? a Partime a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado e aí vai até o final do livro Paulo e aí o João cadê o João? o João não apareceu aí, irmão olha só, irmão essa é a lição e eu me lembro, irmão como se fosse hoje irmão, você não imagina o que é a gente começar a ficar velho é um problema sério, viu? a gente olha para trás assim, parece que foi ontem que eu estava aqui pregando numa escola igual a essa e eu estava lendo esses mesmos versículos para os irmãos só, irmão naquela época a realidade era uma outra realidade é outra hoje é muito mais claro, irmão sabe? depois de ter caminhado de ter andado com os irmãos de ter visto os problemas dificuldades sabe? os choques as divisões no meio do povo de Deus sabe, irmão? porque não são poucos anos irmão só de caminhada nessa visão da unidade já são praticamente 35 para 38 anos mais ou menos isso então, irmão olha só esses dois exemplos que nós temos aqui nos mostram o que? que Deus realmente o trabalho do João ele vai ser deixado para uma outra época e aí nós sabemos, irmão que quando nós chegamos nas sete cartas do apocalipse você lembra? não vou ler com você acho que nem precisa talvez vamos ler mas está escrito lá a primeira igreja das sete é começa com é é? é, Feso é isso? e aí, irmão qual o problema daquela igreja que o senhor disse assim? tenho contra ti que perdeste primeiro amor irmão a palavra primeiro amor também pode se traduzir primeiro como melhor amor e aí, irmão você vai descobrir uma coisa interessante o nosso irmão leu hoje pela manhã um versículo que está intimamente ligado com a carta de Éfeso que foi enviada a Éfeso ele leu para nós lembra? 1 Tessalonicenses capítulo 1 versículo 3 vamos voltar para ler o que está escrito lá 1 Tessalonicenses capítulo 1 verso 3 todos acharam? 1, 3 1 Tessalonicenses recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo então, irmão isso aqui é uma igreja normal está vendo? e ainda quando quando Paulo escreveu os irmãos sabem essa é a primeira epístola que Paulo escreveu essa é a primeira não é Romanos a primeira carta que ele escreveu é essa daqui só que agora, irmão já se passaram muitos anos e nós chegamos lá no ano mais ou menos 95 e aí o Senhor está mandando as sete cartas as sete igrejas da Ásia vamos ver a igreja de Éfeso Apocalipse capítulo 2 no versículo 1 está escrito o anjo da igreja em Éfeso escreve agora presta atenção irmão quando a gente lê aqui a gente às vezes não ganha muito irmão da palavra de Deus porque nós não lemos com atenção então olha só lembra do que nós lemos lá em 1 Tessal 1, 3 e agora conheço as tuas obras o Senhor que está dizendo eu conheço as tuas obras tanto o teu labor que aqui a palavra está dizendo como labor lá é abnegação mas é a mesma palavra tá como a tua perseverança lá é a palavra firmeza então o Senhor está dizendo ó conheço as tuas obras o teu labor e a tua perseverança ou o teu as tuas obras a tua abnegação e a tua firmeza irmão qual que é a diferença de 1 Tessalonicenses 1, 3 para esse texto da carta da igreja em Éfeso qual que é a diferença irmão que dê a obra da fé a igreja em Éfeso tem fé lê novamente aí irmão 2, 2 conheço as tuas obras mas não é obra da fé e tanto o teu labor ou abnegação mas abnegação lá é o que abnegação do não lembro do amor e lá diz a firmeza da irmão entendeu irmão o que eu estou dizendo aqui a igreja irmão em Éfeso ela perdeu o primeiro amor está vendo aqui que ela tem ela tem obra ela tem abnegação e ela tem firmeza mas não tem fé esperança e amor você está entendendo o que é isso irmão é uma igreja que vive de maneira mecânica prega tudo direitinho tudo certinho não fala nenhuma heresia mas irmão tudo morto não tem vida então irmão essa é a igreja em Éfeso está vendo faltou para ela fé esperança e amor muito bem irmãos você sabe que na destruição de Jerusalém quando Jerusalém foi destruída e o templo e a cidade foi no ano 70 mas Jesus tinha falado lá em Lucas dizendo quando vi de Jerusalém sitiada cercada de exércitos tá porque os irmãos sabem Lucas 21 não é igual a Mateus 24 não é igual não leia pensando que é igual porque não é está vendo em Mateus é quando vi desabominação da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo que é a imagem do anticristo que vai ser colocada dentro do templo tá vendo mas em Lucas não é isso em Lucas é quando você vê Jerusalém sitiada de exércitos e desfuja então irmão sabe o que aconteceu há um homem chamado João apóstolo João o discípulo amado a quem Jesus entregou o cuidado da sua mãe diz filho eis aí tua mãe e mulher eis aí o teu filho lá na cruz quando irmão ele viu que Jerusalém ia ser destruída o que aconteceu a história nos diz a tradição não na bíblia mas a tradição diz João pegou Maria e saiu com ela e fugiu antes que Jerusalém fosse atacada e ele foi para Éfeso sabia disso irmão e sabe por que irmão que ele foi para Éfeso porque Deus tem um trabalho para ele fazer tá vendo então o que nós acabamos de ler aqui a igreja em Éfeso o que ela perdeu perdeu o primeiro amor tá vendo então irmão agora João está lá em Éfeso sabe o que ele vai escrever ele vai escrever a primeira epístola dele eu contei irmão eu contei eu peguei meu novo testamento grego e contei quantas vezes que ele mencionou a palavra HP amor amor de Deus no capítulo 3 4 e 5 em 3 capítulos apenas só em 3 capítulos ele mencionou irmão 42 vezes a palavra amor sabe o que ele está fazendo irmãos chegou a hora do trabalho dele o que ele tinha que fazer esqueceu já no Mateus lá João e Tiago foram chamados quando eles estavam o que consertando a rede irmão o que é a rede irmão a rede é a igreja tá vendo mas ela está cheia de buraco não foi isso que aconteceu lá já na igreja lá em Corinto onde dizia eu sou de Paulo eu sou de Apolo eu sou de Cefas que é o Pedro e eu sou de Cristo tá vendo mas quando chegou no final do primeiro século irmão já dividiram tá vendo já não são divisões dentro da reunião não não agora irmão é o que a Bíblia no Novo Testamento chama de heresia viu irmão na Bíblia heresia não é você falar que Jesus Cristo não é filho de Deus não no Novo Testamento heresia significa uma escola de pensamento uma escola de opinião é a palavra heresia daí vem a nossa palavra heresia aí eles dividiram se separaram e começaram a formar os grupos ou seja a rede agora foi rasgada aí quando você joga uma rede rasgada no mar o que que acontece pega peixe pega pega mas o que acontece foge tudo tá vendo irmão tem um grupo que são pescadores que quando mencionei já sabe que o peixe foge né e aí irmão o Espírito Santo agora levou o João pra aquela igreja lá pra Éfeso pra aquela cidade onde eles haviam perdido o primeiro o melhor amor e ali então ele vai começar a escrever a epístola dele então irmão quero convidar você pra ler porque irmão nós não precisamos nem comentar é tão caro é tão simples é tão fácil 1 João capítulo 4 a partir do verso 7 se você depois quiser fazer um teste quando voltar pra casa conte pra você ver no capítulo 3 4 e 5 quantas vezes que João mencionou a palavra e aqui irmão a palavra sempre amor é agape é o amor de Deus então escuta só a partir do verso 7 amados que já tem a palavra agape então ele diz amados amemo-nos uns aos outros porque o amor procede de Deus e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus irmão você quer saber se você nasceu de novo só saber se você ama você ama e você conhece a Deus aquele que não ama o que que acontece irmão ele não conhece a Deus porque Deus é amor irmão você sabe porque que João ele fala dessa maneira tão direta assim porque ele se chama filho do trovão ele dá cada travoada com a gente irmão que não é brincadeira você lê a carta dele aqui é impressionante tem versículos aqui que nos assustam ele diz nisto se manifestou o amor de Deus em nós em haver Deus enviado o seu filho inigênito ao mundo para vivermos por meio dele nisto consiste o amor não me que nós nós tenhamos amado a Deus mas é que ele nos amou e enviou o seu filho com propiciação pelos nossos pecados amados se Deus de tal maneira nos amou devemos nós também amar uns aos outros olha a trovoada irmão ninguém jamais viu a Deus se amamos uns aos outros Deus permanece em nós ou é Deus o que irmãos Deus o que Deus permanece ou Deus o que Deus habita Deus mora em nós está vendo e o seu amor é em nós o que está vendo irmão o amor de Deus irmão em nós tem que ser aperfeiçoado está vendo nisto conhecemos que permanecemos nele que habitamos nele e ele em nós em que ele nos deu do seu espírito e nós temos visto e testemunhamos que o pai enviou o seu filho como salvador do mundo aquele que confessar que Jesus é o filho de Deus Deus permanece nele e ele em Deus e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele nisto é em nós aperfeiçoado o amor para que no dia do juízo mantenhamos confiança pois segundo ele é também somos nós neste mundo no amor não existe medo antes o perfeito amor lança fora o medo ora o medo produz tormento logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor nós amamos porque ele nos amou primeiro escuta essa irmão se alguém disser amo a Deus e o que irmãos odiar aborrecer a seu irmão é o que que trovão irmão a gente não para pensar na seriedade disso está vendo pois aquele que não ama seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem a quem não vê ora temos a parte dele este mandamento que aquele que ama a Deus ame também a seu irmão capítulo 5 todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus e todo aquele que ama ao que o gerou também ama o que dele é nascido então irmão veja só quem foi que nos gerou quem foi que nos gerou de novo não é Deus nem Cristo muito bem então se nós amamos aquele que nos gerou nós também devemos amar aquele que de Deus é nascido quem que é nossos irmãos irmão que amar Jesus todos nós sabemos é fácil de amar Jesus mas ele está falando aqui é que nós temos que aquele que ama a Deus que o gerou também ama o que dele é nascido está vendo os outros irmãos que nasceram de Deus como nós nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos porque este é o amor de Deus que guardemos os seus mandamentos ora os seus mandamentos não são pesados irmão se você continua lendo aqui do capítulo 3 4 5 você vai ver quantas vezes que João está mencionando essa palavra irmão você sabe em outro lugar da palavra está escrito se não me engano em Colossenses Paulo diz que você lembra que faz uma definição do que é o amor lembra o que é que você lembra lembra da corrente que você usa no pescoço aqui o amor é o que é mas lá ele usa uma outra palavra o amor é o vínculo vínculo da perfeição irmão está vendo na carta aos Efésios capítulo 4 Paulo diz assim nós devemos procurar guardar a unidade do Espírito pelo não sabemos irmão será que não estamos lendo muito caixinha de promessa irmão caixinha de promessa substituiu a Bíblia em muitos lares irmão irmão precisamos voltar a ler a Bíblia mas ler comer a palavra de Deus tem um irmão que um dia chegou pegou a Bíblia dele tinha um cupim ele entrou aqui saiu do outro lado se não me engano não sei se era o Mude ele olhou assim na luz e viu aquele buraco que o cupim tinha feito falou Senhor que eu seja como esse cupim que eu entre no Gênesis e saia lá no Apocalipse irmão há um preço para ser pago viu há um preço para ser pago mas você tem que ter o hábito de ler a Bíblia todo dia irmão todo dia tá vendo e para Deus irmão não há limite não você sabe esses homens que escreveram o Novo Testamento para nós o único dos apóstolos dos doze que era um homem instruído que não era da Galiléia era da Judéia era Judas e irmão com isso não quero dizer que toda pessoa que estuda que ele é da Judéia como Judas não não é isso não mas aqueles onze que Deus escolheu irmão eram pescadores então irmão o Espírito Santo não está limitado porque o irmão conhece ou não conhece estudou fez faculdade não tem nada disso não irmão irmão eu estar aqui nesse público hoje pregando para você seria um verdadeiro milagre para o irmão Romeu não porque o irmão Romeu é um homem preparado mas eu não sou tá vendo então irmão se isso serve de incentivo para você não olhe para mim não mas olhe para o Senhor você está falando com uma pessoa que tem curso primário e nem sei onde é que está meu diploma se você perguntar onde é que está eu não sei eu sei que está em um grupo aí antigamente chamava grupo escolar né ele está em algum grupo escolar aí mas eu não sei onde é que está mas irmão quando eu me converti eu li um versículo da Bíblia e eu aprendi com Salomão quando ele disse Senhor eu não quero riqueza eu não quero a morte dos meus inimigos eu quero sabedoria e eu disse Senhor eu quero sabedoria e depois ele ente algo que ele se alguém tem falta de sabedoria peça a Deus que ele dá e não lance em rosto e aí irmão eu pedi com 19 anos de idade nunca estudei nunca fui para a escola nunca fui para seminário hoje eu me meto a estudar até grego os anjos ficam preocupados comigo quando eles me veem estudando nossa irmão Deus vai arranjar um problema ali temos que cuidar dele ele não sabe nem português direito o irmão um dia falou comigo irmão Deus toma cuidado porque o camão está pulando lá em Portugal quando você prega ele salta o tempo todo na sepultura porque diz que você prega fala tudo errado eu falei irmão e é verdade vou fazer o que? na minha cidade tinha um irmão que quando ele estava na incredulidade ele era considerado um jagunço era uma pessoa que era contratada para matar os outros irmão Salatiel e ele um dia andando pela rua da cidade um advogado chamou falou Salatiel vem cá Salatiel tadinho muito simples muito humilde muito pobrezinho e aí ele chegou e o advogado falou assim olha tinha um pregador da sua igreja não é a igreja batista ele falou é tinha um pregador seu aí pregando outro dia no ar livre com o microfone lá gritando na cabeça de todo mundo olha falou tudo errado português tudo errado dá um jeito lá coloque alguém para pregar pelo menos para falar um português direitinho aí irmão aquele homem coitadinho ignorante porque ele lê a bíblia na dificuldade ele olhou para o doutor e falou assim pois é doutor os homens curtem igual você não converte para pregar para nós nós mesmo temos que pregar é os homens curto e aí um dia eu estava passando eu era pastor da igreja batista aí eu ia passando pela rua ele falou pastor vem cá aí cheguei lá e falei olha aquele sabe usou até um termo assim pejorativo porque era um irmão negro o irmão Salatiel ele falou aquele negrinho me pegou pelo pé eu falei mesmo irmão o que foi eu parei ele aqui fui falar com ele para arranjar uns pregador melhor sabe quem falou comigo que os homens curtem igual você não converte para pegar para nós nós mesmo nem que pregar ô irmão estou falando isso aqui irmão sabe por que porque irmão nós precisamos sabe é possível você estudar a bíblia conhecer a palavra de Deus é possível isso irmão você guarda o nome de tanta gente por que nós não podemos guardar os versículos da bíblia ô irmão tinha muita coisa para me falar vou ter que deixar para depois Deus é amor está vendo a palavra de Deus diz que nós devemos até o irmão leu hoje para nós aqui em hebreus nós devemos nos estimular uns aos outros está vendo ao amor e as boas obras irmão a palavra de Deus está cheia cheia de incentivos para nós para nós praticarmos o amor então eu espero que amanhã o senhor permitindo nós vamos vamos prosseguir irmão que o senhor realmente possa falar o nosso coração principalmente irmão nessa questão do pacto de Deus com Abraão tome pela fé isso irmão está vendo agradeça o senhor louve o senhor dizendo senhor obrigado porque nada pode me separar do teu amor em Cristo Jesus posso errar posso cometer pecado posso até me afastar do senhor ele vai me disciplinar vai mas irmão ele continua te amando ele não deixa de amar está vendo irmão e agora irmão porque nós nós conhecemos esse amor de Deus nós conhecemos esse Deus que é amor então irmão agora nós temos que fazer a mesma coisa com nossos irmãos então irmão aquilo que era mais de peso no meu coração eu não pude falar ainda mas os irmãos lembram de orar peço que o senhor realmente nos abençoe a mim e o irmão Romeu no nosso encargo de transmitir para os irmãos nós somos limitados que o senhor realmente possa nos dispensar a graça dele amém vamos orar depois a palavra está com se tiver algum aviso para ser feito senhor não temos palavras para expressar a nossa gratidão senhor obrigado senhor o momento em que partimos o pão na manhã desse dia senhor em que o senhor nos convidou para sentarmos a tua mesa para sentarmos a mesa do rei onde todos nossos defeitos todas as nossas dificuldades são cobertos pela mesa do senhor senhor não temos palavra para agradecer senhor não sabemos como expressar nossa gratidão o que podemos fazer senhor diante das palavras dessa noite do teu grande pacto de amor com Abraão e com a humanidade perdida na cruz do calvário senhor nós queremos oferecer a nossa vida a ti queremos nos consagrar a ti senhor queremos oferecer a ti nossos cinco pães e dois peixinhos e sabemos que o senhor vai dar graças e sabemos que o senhor vai partir esses pães e esses peixes mas eles serão multiplicados e servirão para alimentar a multidão queremos senhor sim ser quebrados e partidos nas tuas mãos para que sirvamos de alimento também os nossos irmãos oh senhor obrigado por esses momentos preciosos desse dia a palavra do nosso irmão pela manhã e senhor cubra-nos com o sangue do cordeiro senhor nós oramos agradecidos no nome precioso no nome maravilhoso do senhor jesus amém amém